Alô torcida, estamos de volta e hoje a gente já falou aqui, aniversariante, dois craques estão fazendo aniversário, o Cristiano Ronaldo e o Neymar. É, o craque brasileiro tem muitos motivos para comemorar, afinal a fase dele é muito boa, né? Ele fez o gol de número 350 da carreira e fez aquela festa com a namorada. Sabe, parabéns, né? O aniversariante. É, um presente adiantado, né? Feliz de chegar nessa marca, com 25 anos, quase 26, mas principalmente pela vitória de hoje, acho que é mais importante do que um gol. Presente adiantado e não foi um gol qualquer, foi o gol número 350 na carreira. Olha aí, o Neymar tomou o rabo, a falta, o Thiago Silva cochichou ali para o Neymar, ele foi para a cobrança, perfeito. Gol número 350, anota aí, Neymar. Qual é o gol que o Neymar ainda não fez, hein? Fiz um de bicicleta ainda, ainda falta. Quem sabe, sai por aí. E não é só isso. Vem aí, dia 14, o jogo pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid. A gente se prepara para esses tipos de jogos, aí eu estou muito ansioso, assumo, quero que chegue logo esse dia. Voltando a falar do jogo, o Berchiche fez 1 a 0 PSG. O gol do Neymar foi o segundo, cobrando essa falta perfeita. O argentino Giovanni Lo Celso fez um golaço para fechar 3 a 0 contra o Lille. O PSG tem 11 pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Francês, que é o Olympique. E depois do jogão, a festa. Em Paris, com a namorada Bruna Marquezine, comemorando os 26 aninhos de idade. O amor está no ar. Paris, Romuns, Tré-Biand, Carambá. É, pode fazer a festa que a fase é boa, né?